Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre sistemas automotivos embarcados. É um assunto que ele deve estar no nosso curso. É um curso que, na verdade, esses sistemas automotivos embarcados, nós vamos apresentar uma introdução e mostrar quais são os padrões que são utilizados. Então, vamos dar uma olhada sobre o barramento CAN, LIM, MOST, FLEX, RAY. Eu vou falar por cima de cada um deles porque nós vamos ver esse assunto de uma maneira abrangente. Então, qual é o enfoque? A comunicação entre dispositivos conectados dentro do automóvel. Então, esses dispositivos têm que estarem conectados, mas existe um padrão para isso e para ter um desempenho. Grande variedade de dispositivos. Nós temos sensores por todo o carro, nós temos computadores, nós temos pilotos automáticos, enfim. Então, a gente tem que comunicar isso através desses dispositivos que são completamente heterogêneos. Existe pouca informação disponível na área, mas a indústria se apropriou dessas tecnologias. Muitas indústrias mantêm um segredo, as sete chaves, sobre os barramentos que utilizam, etc. Mas a gente sabe que existem alguns padrões que o mercado usa. Geralmente, poucos sistemas operacionais são proprietários e é comum adaptar sistemas operacionais já desenvolvidos quando existe a capacidade de processamento. Então, existe o Linux e existe o Inferno. Então, são sistemas operacionais que muitas vezes podem ser utilizados aí, dependendo do fabricante. Então, nós temos o barramento CAN, é um padrão de barramento projetado para microcontroladores e dispositivos se comunicares uns com os outros. A motivação é levada pelo tempo na linha de montagem, criação, custo, compartilhamento de dispositivos e flexibilização do projeto. Você pode readaptar o software de controle e as características são relacionadas à flexibilidade da topologia, baixa latência, detecção e correção de erros. Então, por exemplo, você está trabalhando, por exemplo, em um determinado modelo de carro, um projeto de um carro que tem o barramento CAN. Vamos supor que você vai fazer um upgrade desse carro, você vai criar um modelo novo, vai colocar novos dispositivos. Você aproveita o barramento e você conecta esses dispositivos no barramento de uma maneira mais versátil. Por exemplo, fora os erros que podem acontecer, por exemplo, acontece um determinado erro, por algum problema eletromagnético, enfim, altera alguns bits de um pacote de dados dentro da rede, o próprio CAN consegue detectar e corrigir esses erros. Enfim, como a CAN também é uma rede, ela tem as camadas, sendo que essas camadas de rede aqui, o CAN fica bem no baixo nível, que é a camada física e de enlace. Então, principalmente, é essa camada que nos interessa bastante, porque detecta e opcionalmente corrige erros que possam acontecer no nível físico. Responsável pela transmissão e recepção de quadros e pelo controle de fluxo, também estabelece protocolo de comunicação em sistemas diretamente conectados. Então, e a física permite comunicação simples e confiável, na maioria do caso, controle de erros básicos. Move bits através do meio de transmissão, define características elétricas e mecânicas do meio, taxa de transferência, controle do acesso do meio, confirmação de retransmissão de quadros, controle da quantidade e velocidade de transmissão de informação. Então, basicamente, esse aqui é o CAN. Então, a gente pode dar uma olhada, que sem o CAN, nós temos uma conexão que nós podemos chamar de ADOC, mas a gente não pode criar conexões ADOC para cada carro, para cada modelo, a gente tem que trocar isso. Então, se desenvolve um protocolo adequado, um barramento, onde com certeza aqui tem um árbitro que resolve colisões de pacotes, enfim. E aqui tem um exemplo, onde nós temos sensores de velocidade e aceleração, existe um controlador do CAN, freios, transmissão, direção, embreagem. Aqui tem motor, controle na injeção e reservatório de combustível. Isso aqui é bem alto nível de abstração. Obviamente, isso é muito mais detalhado. E aqui existem as mensagens. Então, as mensagens que passam dentro do barramento, cada mensagem seria assim. Aqui teria um campo, que se chama de arbitration, que é onde tem um identificador. E esse identificador é que vai dizer para onde essa mensagem vai ser ligada. Aí existem alguns bits de controle, etc. Existem bits de dados. Por exemplo, eu tenho aqui um endereço onde eu estou enviando. Ah, eu estou enviando isso aqui no endereço lá para a tela. Então, a tela é que tem que mostrar, tem que apresentar esses dados na tela. Aí eu envio esse pacote para a tela. A tela vai desmembrar, né? Na verdade, ele vai ver esses dados aqui. E ele vai ver esses bits aqui. Esses bits a partir de um cálculo que ele faça se está ok ou não. Esse bit CRC permite corrigir erros. Então, aqui seria o final do frame. Aqui seria o início do frame. E os bits, que na verdade são 8 bytes. Vejam, aqui são 8 bits para identificar o endereço. Mas aqui são 8 bytes. 64 bits de informação que eu estou levando. Então, basicamente, é isso aqui. Isso aqui é uma mensagem. Obviamente, uma imagem ou uma informação mais complexa, uma informação que é muito maior que esses 64 bits, 8 bytes, ela é quebrada, né? Até ser montado esse pacote, ser montado essa informação, essa informação ser passada para o vídeo. Por exemplo, a velocidade do carro, né? A quilometragem, tá? E aí tem detecção e sinalização de erros. Então, nós temos o CRC, que é Cyclic Reduance Check, que os bits de chegagem no fim da transmissão. Frame Check, ele avalia o tamanho, o formato do frame. E os erros de ACK, por exemplo, caso eu envie um pacote e não receba um sinal de reconhecimento, um sinal de que chegou esse pacote, né? Então, ele consegue trabalhar em cima disso. E nível de bit, no nível maior, monitora o nível do sinal de barramento e faz um bit stuffing. A cada cinco bits idênticos, é transmitido um bit oposto. Então, tem algumas técnicas de informação. Bom, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas, deixa eu pegar aqui um dado que pode ser interessante para a gente. Ó, a transmissão é abortada enviando um erro flag. Previne que outras situações, né? Outros dados de aceitar a mensagem. Assim, assegura a consistência dos dados pela rede. E caso não conseguem um ACK, por exemplo, de um sinal, de alguma forma, a transmissão, ela é abortada. E dessa forma, os sinais, eles não são os dados, eles são também abortados. E aí, assegura, né? Essa consistência. Transmissor retoma uma transmissão, ele começa a retransmitir, né? Com regra, a retransmissão começará dentro de 23 períodos de bits após a detecção de erro, né? Bem interessante. Então, 31 microsegundos. Então, ele dá uma parada, né? Existe um mecanismo para distinguir erros esporádicos de erros permanentes. Então, também existe ali um computadorzinho, um algoritmo, que permite, né, que veja quais são as diferenças entre erros permanentes e erros esporádicos, com erros permanentes dependendo do dispositivo. Ele sinaliza lá, no painel do automóvel, que existe algum problema e que o usuário precisa levar o carro na concessionária para fazer os ajustes. Tá? Então, basicamente isso. Aí tem aqui alguns dados estatísticos de detecção e sinalização de erros, que é um exemplo, taxa de transmissão megabyte, ele usa só 50%, tempo de operação 4.000 horas, tamanho médio das mensagens é 8 bits, Então, se tu tem 4.000 horas, mais 60 minutos, mais 60 segundos, o megabyte, 50%, tem um valor absurdo, né, de mensagens. O número estatístico de taxas de erros não detectados de transmissão durante o tempo de vida é na ordem de menos de 10 na menos 2. Olha só. Valor pequeno. Com um tempo de operação de 8 horas por dia, uma taxa de erro de 0,7 segundos, um erro não detectado ocorreria a cada 100 anos. Então, vocês podem ver que tudo é consertado, né, praticamente. Todos os bits ali, eles são ajustados, praticamente, né, se a gente for ver na vida útil de um automóvel, já que a gente fica com 4, 5 anos com o mesmo automóvel, ou menos que isso. Então, hoje a tecnologia embarcada, ela está muito boa para os automóveis. Depois existem a Lean, Local Interconnect Network, é uma alternativa barata ao CAN, então, uma vez que é menor, mais lenta, mas economiza mais energia. Então, é uma rede serial com um mestre e 16 escravos. Ó, a API, o qual padroniza uma criação de software, né, essa API chama funções quais a base é feita em linguagem C. Então, os tempos pré-definidos para enviar mensagens, as quais são divididas em cabeçalho e resposta, o cabeçalho é sempre enviado por um mestre, e a resposta é enviada apenas por um escravo. Normalmente, o mestre é sempre o microcontrolador, mais poderoso do que os escravos. Depois nós temos o MOST, Media Oriented Systems Transport, para padrão de barramento veicular, que tem a meta de interconectar dispositivos de multimídia em carros e outros veículos. Como é multimídia, quando a taxa de dados é maior, se utiliza fibra ótica para aumentar a capacidade de transmissão. O MOST especifica os sete modelos do padrão OZI, que são suportados até 64 dispositivos, com possibilidade de não precisar configurar o sistema ao conectar um novo dispositivo. ele já tem um padrão, e ele também, os dispositivos, tem um padrão para conectar nesse barramento, no qual a conexão é plug and play. Existe também a FlexRay, então é desenvolvida em cima do sistema CAN e MOST, tentando conciliar o preço e performance. possui a redundância e tolerância a falhas, faltas, tolerância a falhas também, gatilhos ativados a partir de tempos de eventos, alta taxa de dados até 10 MB, com certeza hoje é maior que isso. Então, tem BMW, Volkswagen, Daimler, General Motors, Bosch, NXP, Cine Conductors at Free Scale, que é uma parte da Motorola, é os que participam em cima desse padrão. A alocação do barramento é feita por somente um componente, e é possível saber deterministicamente quem acessará o barramento em determinado momento. Então, tem aqui os canais, e tem aqui os nodos para fazer a conexão. E aí tem, por exemplo, para cada nodo do FlexRay, o nodo é uma estrutura estrutura que a gente chama de Electronic Control Unit. Então, nesse Electronic Control Unit, nós temos um host, um processador, que cuida da inserção e processamento de dados. Nós temos a conexão FlexRay, que é um controlador de comunicação FlexRay, que gerencia o uso do barramento, e nós temos os Bus Guardians, que monitoram o acesso ao barramento. Então, a gente tem essa característica aqui. Existe uma sincronização de relógio que garante que a diferença máxima entre os clocks de cada processador é de 0,3%. Isso é muito bom. Existe um sincronismo bastante fiel em N unidades de controle eletrônicos. E um buffer com 5 amostras do último bit e escolhido o bit que mais se repete. Então, ele tem isso aqui. Está aqui algum exemplo de... Um caso de sincronização aqui. Como é que ele sincroniza isso? Então, o que se faz é que se pega um dado no middle, no meio, e coloca na frente justamente para tentar ajustar os erros de diferença de relógio. Isso aqui é um exemplo. Tá bom? Então, pessoal, sistemas automotivos é isso. O que pode cair em alguma prova ou alguma avaliação. é justamente o que é CAN, o LIM, por que ele é usado, o MOST, o FlexRay. Então, é bem interessante para a gente ter uma ideia do que se trata esse assunto, que é um assunto que se você buscar na internet, você pode buscar mais informação, mas a informação não é vasta, porque muitas indústrias se apropriaram dos detalhes. Então, basicamente é isso. Um abraço, tudo de bom, pessoal.